E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala sou eu, o Messi Gaming. Galera, estamos aqui para continuar a nossa série mais do que épica para o canal do jogo Metal Gear Rising Revenge. Espero que vocês estejam gostando da série. Se não for inscrito ainda, inscreva-se para receber atualizações da série e do canal. Se curtiu, clique no gostei e favorite o vídeo para ajudar na divulgação. Compartilhe em suas redes sociais, deixe o seu comentário aí embaixo e vamos continuar a nossa série. Ah, an artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. O que você quer dizer? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. Your best hurry, Ryan. Right. What? Ficou! Ficou! George! Raiden! Você está com o Chlorofon? Eu vou dar um anesthetico em pequenas doses... ... mas breathe muito muito... E adios, muchachos! Abre a glas, e eu vou dar o seu brains! Surrender! O que é que você quer? O que é que você quer? Ou o que é que você quer? Raiden! Não se preocupe, menina! Quieto, menino! Surrender! Eu não vou perguntar novamente! George... Você está com certeza? Hum? Hum... Hum... Abre a... Minha vida não é tão preciosa! Abre a... O que é que nós podemos levar esse... ...cum... 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 Não! NÃO! 拍飯 dos! Eu quisco! Vou matá-los! Aver Gwen! Não! Música Música Baffled by the statement, police are still investigating a motive. Presidente Hamilton está no caminho para o Middle East esta noite para o visito com o Presidente Paruk Salam. O meeting é visto como um tento por Estados Unidos para fortalecer relations amidst a surge de sentimentos anti-americanos na região. Yo, meu ninja brother! George, bom verá você. Como você se sente? Não é brancado, não? Não tem o cérebro, não tem o futebol, e eu nunca me sinto muito bem. Não é brancado, não? É porque o seu sangue de sangue está sendo mantido automáticamente. Beats a hell out of coffee. Oh! Even aqui você vai, um de eles estão indo para a base. Por que você não me leva com você, hein? Dammit, Doc. Desculpe, filho. Você só vai estar em frente. Awww. Além disso, eu achei que você não queria ser um cidadão, certo? Me não, mas... Cidadão não é divertido e jogos. Lembre isso. Certo. É tudo isso, querido. Não! Você quer se bathe em o sangue dos inimigos, mas você mantém ele em volta! Sim, só lembre isso. O que é isso, Kernia? Você não pode resignar! Desculpe, Boris, é terminado. Não pode ter uma Maverick envolvente envolvente em uma corporação de raiva agora, pode? Você pode ao menos falar comigo! Não... É hora de sair de sair do o time, Boris. Pass time! Você não pode pegar o Marshal Hall por si mesmo! Eu não vou se por enquanto eles butcham pequenos filhos e sentirem os carroses como carne! Não é tão simples, Rival. Eles importam os brains legalmente! For medical purposes, isso é tudo! Agora, ser legal não faz isso, Rival. Rival, Rival, Rival! Fala, 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 Rival! I will control the head. Military cyborg, you are not licensed to operate in this area. You are in violation of state and federal law. I guess you'd better arrest me, then. 18-3-10-4.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. 20-3-10-4.7, threatening a peace officer. Get off! Bullseye! Get off! 50-1-9-9. 40-6-9. NICE TRY! Ah! 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 Volta! RPG! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, galerinha. Vamos ficar nesse vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando Se ainda não for inscrito Inscreva-se para receber a atualização da série e do canal Se curtiu, clique no gostei E favorite o vídeo para ajudar na divulgação Compartilhe em suas redes sociais Deixe o seu comentário aí embaixo E aguardo vocês no próximo vídeo Valeu, falou!